Dia de sair de casa e contribuir com a democracia. O aposentado Joel tem 67 anos. Mesmo com dificuldade de locomoção, saiu de casa cedo para ir até o colégio eleitoral. A gente vem para cumprir a obrigação, né, que é de brasileiro, votar para ver se melhora, né. Não custa, né, cumprir o dever e cumprir a obrigação. Em Andradas, as eleições aconteceram em 20 locais diferentes de votação, com a presença de 90 sessões e eleitorado de 28.304 pessoas. De acordo com o cartório eleitoral, cerca de 500 pessoas trabalharam no pleito. Entre elas estava Jéssica, que contribui com a justiça como mesária voluntária. Porque eu tinha vontade de contribuir com a justiça sobre essas questões de eleição. Então eu tinha curiosidade de saber como que era. Então eu resolvi me inscrever. Eu achei bem diferente, achei gostoso, muito legal. Aqui na Escola Municipal José Bonifácio, maior colégio eleitoral de Andradas, o movimento foi intenso durante todo este dia de domingo. Aqui votam 3.736 eleitores. Uma característica interessante desse segundo turno é que não foram registradas filas. Até mesmo nos maiores colégios eleitorais da cidade, o eleitor não teve que esperar muito. Como em Minas Gerais o governador foi eleito em primeiro turno, os andradenses tinham que escolher apenas o presidente. E quem foi às urnas, cumpriu seu papel de cidadão em segundos. Estamos correndo tudo bem, não está tendo muita fila. Acredito que por ser um candidato só, está indo bem sim. Hoje está bem tranquilo comparado ao primeiro turno. No primeiro turno teve bastante tumulto, mas hoje está bem sossegado. Bastante gente já veio cedo, alguns vão vir mais à tarde, mas está bem tranquilo agora. No primeiro turno, geralmente por ser cinco nomes, cinco eleitores que a gente tem que votar, geralmente dá mais trabalho, é mais cansativo. A gente tem um pouco de idoso que às vezes vem aqui e erra um pouco no que fala, no que para digitar, a gente tem que ficar corrigindo. Em relação ao segundo turno, como é só para presidente, então a gente não tem muito trabalho. É mais tranquilo, a pessoa vem e já sabe que são só dois números. A dona de Casa Alzira decidiu votar no período da manhã. Encontrou sua sessão tranquila e em pouco tempo fez sua obrigação. Foi, foi muito simples, foi muito rápido. A gente votar, que somos cidadãos, devemos cumprir o nosso dever e estar andando, assim, obedecer a lei do céu, obedecer a lei da terra. O estudante Valdinei participou do primeiro turno e no segundo também foi às urnas. Ele reconhece a importância de dar sua opinião sobre quem iria comandar o Brasil. Precisa votar para melhorar todo mundo, para todo mundo que precisa cuidar do nosso país, todo mundo que precisa de uma pessoa mais confiança, uma pessoa mais... Através do voto, é possível ao eleitor e ao cidadão escolher dentro um leque de opções previamente estabelecido uma pessoa que o representará em algumas das instituições políticas por um período determinado. E é por isso que os jovens também têm o direito de participar do pleito. E quando têm 16 anos, podem escolher se já querem fazer parte deste processo. O estudante Lucas votou pela primeira vez neste ano. O presidente que será eleito agora, todas as decisões que ele tomar vai influenciar na minha vida. E eu queria ter uma participação nisso. Ainda mais no ano passado, que teve muitas manifestações, e a grande maioria dos manifestantes eram jovens. Então, é importante fazer isso, é preciso fazer isso. Agora é a hora mais importante para poder realmente mudar o país. Eu resolvi por um motivo. Pelo meu futuro, pela minha educação, eu quero melhor para o meu país. E eu acho que, por ser quatro anos de mandato, eu quero que o meu país esteja melhorando cada vez mais. Eu acho que, por eu ser jovem ainda, eu tenho que ter um voto consciente, melhorando o meu futuro e dos meus colegas e do todo mundo que ainda está por vir. As crianças também. E enquanto 18,57% dos eleitores de Andradas deixaram de comparecer às urnas, os outros, 81,73%, quiseram participar desse processo democrático. Luiz Fernando tem problemas visuais, mas não teve dificuldades para votar. Os equipamentos disponibilizam o sistema em braile. Porque o Brasil teve um avanço muito grande nessa parte de tecnologia para o deficiente visual. Porque ele facilita 99% para o deficiente. Porque se não tivesse a urna em braile, a gente tinha de memorizar os botões. E a urna em braile não, a urna em braile já vai direto no número certo. Então, isso é muito importante, porque antigamente as pessoas ficavam meio de lado. Agora hoje não. As pessoas com deficiência também têm a possibilidade de vir votar que a urna fornece o braile para quem precisa dele. E para quem também não escuta, ele também, hoje em dia, tem o... Onde a gente pede para colocar o fone de ouvido para a pessoa que não escuta. Então, hoje em dia, está tudo muito avançado. Então, está possibilitando as pessoas que têm deficiência a também poder participar da democracia. A gente está colaborando, a gente está vendo o candidato que a gente vai votar, porque o país nosso é um país democrático. O Brasil sempre foi um país de democracia, desde quando que saiu da política militar. E hoje a gente tem os nossos candidatos e, para mim, foi uma honra estar votando aqui hoje. O motorista José Hamilton foi um dos últimos da sua sessão. Foi votar faltando apenas 20 minutos para o encerramento do pleito. Mesmo com a correria do trabalho, arrumou esse tempinho para participar do processo. Hoje, porque eu fui trabalhar um pouco, né? Então, eu chego na última hora, vim correndo para votar, né? Se não, dá problema no documento, né? Então, eu vim na última hora. O importante é vir, né? Não deixar de votar. Isso, é. Porque tem que fazer a obrigação, né? Após o encerramento da votação, todas as urnas chegaram ao cartório e o processo de apuração começou. Em pouco tempo, os resultados de Andradas e Bitura de Minas já estavam em mãos. Não houve nenhuma notícia de nada que tenha prejudicado. As eleições foram todas, todas as sessões normal, correu tudo bem. Mesmo porque as eleições agora eram apenas para presidente, né? Então, tornou-se também mais fácil e mais rápido a votação e não houve nenhum incidente. Houve um pequeno incidente em Campestrinho, em um bairro aqui, local, esqueci o nome agora, Campestrinho, que faltou energia elétrica por algumas horas, mas como tinha bateria nas urnas, não houve qualquer transtorno adicional. Questão, sim, de desrespeito à legislação eleitoral, tipo boca de urna, coisas do gênero, não me foi noticiado nada. E a polícia estava atenta aí e também em contato com a própria polícia, na Roma que tudo transcorreu dentro da normalidade. A eleição do segundo turno, muito tranquila, né? Por ser uma pessoa só para votar, né? Dois dichos só. Então, a gente viu que houve uma tranquilidade muito grande. O número de atendimentos nossos foi muito menor do que da outra vez, apesar que foi pouco, né? E muito tranquilo. Teve o policiamento voltado, né? Para todos os crimes eleitorais, como da outra vez, tinha viatura já específica para boca de urna, né? E demais infrações. E tivemos uma votação mais cedo. Então, na parte da tarde foi totalmente tranquilo. Já recebi o anúncio das cidades circunvizinhas aqui de Andradas, com responsabilidade da companhia. Todas também tranquilas. Até agora não houve nenhum problema. E as urnas estão chegando, né? Quase todas já estão aqui sem alteração. E as urnas estão chegando, né? E as urnas estão chegando, né? E as urnas estão chegando, né? Legenda Adriana Zanotto